Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série do jogo State of Decay 2, Juggernaut Edition, na comunidade que começamos do zero para dar prosseguimento aí na nossa série. E aí vamos ver o que o jogo reserva para a gente. Então já agradeço a todos aí que participaram da nossa live que nós fizemos aí no final de semana, então muito obrigado a todos. Então realmente aí foi uma live ali que em princípio assim eu não estava pensando ali em fazer e tal, porque tinha muita questão ali que eu precisava com relação a... as configurações do jogo, tinha muita coisa pendente ainda e aí realmente aí eu tinha que fazer esses ajustes primeiros, primeiro né, para poder ver se ia dar certo ou não a nossa live, mas aí no final das contas acabou dando tudo certo. Claro que tivemos um outro problema ali durante a live, que aconteceu ali de um outro ali não conseguir se comunicar, eu estava até jogando com o Walter e aí do nada o jogo ali desconectou e depois o Walter não conseguiu conectar. Então são coisas aí que acontecem né, mas que a gente fica chateado e tudo, porque a gente espera ali que as coisas vão resolver, vão dar tudo certo né, no final das contas ali acabou dando certo, mas a gente perde um pouco de tempo com isso. aí gostaria de agradecer também aí ao nosso amigo Natan WWE, tá, que se tornou membro do canal, então muito obrigado Natan por ter se tornado membro, então a família de membros aí está crescendo cada vez mais e conforme prometido né, o pessoal que se torna membro do canal é, tem algumas vantagens ali, então tem o membro ouro, membro prata, membro bronze, cada uma tem as vantagens e desvantagens tá, é claro que eu sei que o pessoal que está se tornando membro aí, é mais para ajudar aqui o Agarbi né, não é nem para, nem assim vendo vantagem nem nada, mas eu agradeço a todos tá, mas conforme prometido, eu estou disponibilizando aí para os membros, os vídeos aí de forma antecipada tá, às vezes pode acontecer ali de atrasar um pouco ou não tá, mas a minha intenção é sempre disponibilizar os vídeos antecipados aí do dia seguinte, para os membros aí do canal, e aí vamos ver, aqui ó, eu estou aqui na base aqui do campo Whitney né, ó, tem pouquíssima coisa para fazer, ó, tá vendo aqui a quantidade de infestação, então ó, 3, 3, essa aqui eu já acabei com o gritador dela, foi aquela que eu tentei achar o gritador e não achei, de jeito nenhum, ó, 3, então a situação tá feia aqui de infestação, ó, e tá vendo essa horda aqui ó, tá escrito ali ó, horda de infestação, tá, então tem um gritador, e pelo visto ó, ali ó, ela tá rumo a barracão de equipamentos, então ó, barracão de equipamentos deve ser esse aqui ó, ó, então essa horda aqui, ela saiu de alguma infestação aqui, e está indo rumo a esse barracão, e nisso, essa horda aqui, ela vai ocupar esse barracão, tá, então vamos fazer o seguinte, já vamos começar a dar uma limpada aqui nas infestações, tá, porque pelo visto, o sistema de horda já tá funcionando, o que que não tá funcionando conforme prometido até agora, é o nível da infestação, que ia aparecer tipo um relógio em volta da infestação, e aí quando o relógio fechasse o tempo, ia soltar uma infestação, pra infestação ocupar algum local, e pelo visto esse relógio não tá funcionando, mas o sistema das infestações estão funcionando sim ó, uma horda de infestação, andando em direção aqui ao barracão, já já ela vai ocupar o barracão, e vai se tornar uma infestação, tá, esse barracão, ó, vamos dar uma olhada pra ver, ó, a horda aqui de infestação se aproximando, eu até não ia ver não, mas como a horda já tá aqui em cima, vamos dar uma olhada, tá, tá chegando ali, ó, eu acho que ela vai virar uma infestação sim, vamos ver? É, o bicho tá pegando aqui na minha base, eu não posso sair do mapa aqui agora, tô só ouvindo barulho só, Ó, tá ali, vamos lá, eu quero ver o que tá acontecendo aqui com a minha base, daqui a pouco algum selvagem pula em cima de mim aqui, eu tô ferrado, ah, ela foi em direção a estrada, ó, e aí da estrada vai ocupar agora aí o barracão, E tá aí, ó, nossa teoria tava certa, aqui, ó, barracão de equipamento, tá uma infestação nível 1, tá, que só tinha um gritador, tá, e aí provavelmente alguma outra infestação aqui vai soltar alguma horda de infestação, já pra ocupar outras coisas, tá, então vamos fazer isso, vamos dar uma limpada ali nas infestações, infestação tem que levar molotov, tá, pessoal? Ah, e por falar em molotov, agradeço aí a dica, ó só, tem uma horda aqui em cima de mim, ó, ainda bem que ela não veio pra cima de mim, ainda bem que, e o pessoal da base só olhando, né, mas tá aí, mas sim, pessoal, falando aí em dicas, muito obrigado pela dica aí que vocês têm dado aí pro canal, e aproveitar e falar aqui, ó, na minha oficina, alguém deu a dica de colocar uma, essa aqui, ó, envasadora, porque depois que coloca envasadora, a gente produz mais molotov, tá ali, ó, melhora as condições de criação de molotov e bomba de combustível, então a nossa, aqui, oficina, ela produz aqui molotov ao custo aí de 4 de combustível e 60 peças, então vamos fazer o seguinte, vamos instalar aí a envasadora, pra ver quanto que vai custar o molotov agora, cadê, ah, tá aqui, ó, a envasadora, pronto, ah, 4 minutos, tá, mas não vamos ficar esperando não, tá, vamos já ir em direção à infestação lá, deixa eu só mudar aqui as configurações do jogo, então, agradeço também o feedback aí que o pessoal deu, dizendo pra manter as configurações aqui à noite no baixo, tá, então, agradeço mesmo, porque a gente vai fazendo aí conforme a nossa comunidade state aí vai, vai colocando nos comentários, então, realmente, as configurações no baixo, ela ajuda muito aqui com relação ao, com relação à visualização aí do jogo, ó, tô levando aqui silenciador, silenciador, e tô levando aqui a besta também, tá, vou tentar eliminar a infestação com besta, mas, eu não acho fácil não, tá, era até mais fácil, hoje em dia tá, tá mais difícil aí, mas vamos lá, vamos eliminar lá as infestações, deixa eu só ver se tá, ah, vou guardar essa comida aqui, sapar, tem só que colocar um, eita, tô sem kit de ferramenta, tem que produzir também, então, vai mexer alguma coisa fora da base, a gente tem que subir no carro, pra evitar de ser atacado, ó só, 100 de peças, coisa pra caramba, pessoal, mas é útil, tem que ter, então, vou gastar aí 200 de peça, é importantíssimo esse kit aí de, de ferramentas, não saiam da base sem o kit de ferramentas, tá, e vamos lá, ó só, tudo isso aqui foi destruído aí, nesse período aí de bate-papo aí, com vocês aí na base aí, o próprio pessoal da base atirando, deixar o apoio de franco-atirador sempre pronto, isso aí a gente não pode esquecer, utilizem, esse apoio de franco-atirador, sempre aí que a chapa esquentar com relação a colossal, a selvagens também, então isso aí é sempre bom, tá, esse apoio de franco-atirador, 600 metros, não tá tão longe, na gameplay de hoje, dentro do possível, tentar eliminar uma outra infestação, com certeza, quando a gente estiver eliminando as infestações, deve aparecer, deve aparecer, né, alguma missão aí do jogo, esse jogo aí, adora fazer isso com a gente, a gente tá, fazendo uma missão, aí do nada, aparece outra missão, ó, por enquanto tá sem missão, tá, então vamos lá, eu tô com a, com a besta aqui, a infestação tá ali na frente, tô até vendo se é essa daqui, ó, mas não é essa daqui não, tá, a infestação tá lá, ainda vai spawnar, ainda, ali ó, spawnou ali, tá vendo ali, ó, que spawnou, consigo acertar o gritador daqui, acho que não, vamos ver, ah, acertei, ué, eu não acredito, pessoal, eu peguei a flecha errada, caramba, que mole que eu dei agora, peguei a flecha errada, é, tô ferrado agora, pessoal, infelizmente aí, não, as coisas não saíram do jeito que eu queria, pô, mas que coisa, pessoal, que coisa, não esperava não, e outra coisa, apesar de eu, tá usando aqui o, ó, apesar de estar usando, aqui o, a arma, tá, eu não recomendo usar arma de fogo não, tá, usem arma de fogo, só contra selvagens, inchados, e gritadores, tá, deixa arma de fogo aí, ó, tem até uns inchados ali, ó, aqui, é, situação aqui vai, vai ficar feia pra cima de mim, já, já, vem uma horda aí pra cima de mim, é, é normal, tá, quando a gente atirar, ou quando bater com arma pesada, via, via horda pra cima da gente, por mais que eu já tenha acabado com a infestação, é, eu dei um olé aqui, mas, é porque eu tô sem, não, cara, não agarra não, eu tô sem energia, eu tentei desviar, não consegui não, aí eu queria acabar com outra inchada que tava ali também, mas, não vai dar não, vamos aproveitar o posto avançado aqui, que aí a gente já recompleta a besta, besta fui eu, né, que esqueci de, esqueci aí de, colocar a flecha certa, né, eu me distraí ali com a missão que apareceu, ah, eu não sei se eu faço a missão, ou se eu continuo aí com, com as infestações, vamos ver aí, porque normalmente essa, extremo e misterioso, normalmente é missão boa, é, tipo aquela missão que, olha, ele ainda tá indo pra minha base ainda, é, vamos lá, normalmente é, tá, antes de ir pra lá, vamos ver se a gente acabar com mais uma infestação, pelo menos, uma ou duas, não sei, mas normalmente essa missão aí do, estranho e misterioso, é aquela, que, a gente consegue gás inchado, consegue, escasum, consegue, bloqueador de odor, a gente, quando a gente faz essas missões aí, a gente ganha esse tipo de coisa, além de, ganhar um seguidor muito bom, pra destruir núcleo, e até mesmo destruir infestação, se quiser, tá, então, acho que é uma boa, tá, a gente vai lá, pega ajuda, ali do, do, do estranho misterioso, e traz ele pra destruir infestação com a gente, é uma boa também, é, por mais que eu tente ser silencioso, ó, não dá, pessoal, a gente tenta, mas, sempre, atrai uma horda grande aí, ó, pra cima da gente, infelizmente, e aqui eu dei mole também, que era pra eu ter vindo com energético, que nem já deixaram aí nos comentários, o pessoal só tem saído com energético, pra, pra fazer as missões aí, destruir núcleo, destruir infestação, porque esse saco de lanche aqui, ele tá recuperando muito pouco, mas tudo bem, vamos lá, estamos chegando já, ah, já era, vai me ver, me viu, quando começa a correr assim, pessoal, é porque eu, não, cara, quando ele começa a correr assim, é porque ele já viu a gente, tá, então não adianta, não, não dá pra fazer muita coisa não, viu a gente, ele vai agarrar na gente, deixa eu ver se tem um outro zumbi perto, que houve um barulho estranho, mas não tinha, ó, a infestação já foi, então vamos pra próxima aqui, a próxima tá ali, 100 metros, é, eu vou ter que ir de carro, tá, não é bom ficar andando sem carro aqui não, e ainda tem a questão do estranho misterioso também, que a gente pode ir lá pegar também, o estranho misterioso, e trazer ele pra destruir a infestação com a gente, que normalmente é um cara muito bom, que tem uma arma muito boa, e aí se a gente não cumprir a missão dele, e ele morrer, a gente ainda pode pegar a arma do corpo dele, né, até nisso a gente tem que pensar, aqui na zona letal, então se vocês estão com dificuldade, aí de conseguir arma de fogo, é uma boa dica essa daí, tá, ó, três gritadores, bom, é, infelizmente, não consegui fazer o que eu queria, que era jogar o molotov no gritador, ó, um selvagem aqui pra cima de mim, ó, por isso que eu vim pra cá, eu nem sabia que tinha selvagem, mas a partir do momento que eu ouvi o barulho, eu já vim pra cá, ó, o problema aqui, é, isso é um problema, tá, aqui ó, franco atirador nele, tá, porque, não cara, não faz isso comigo não, ah, tá aí, franco atirador acertou, o selvagem, que era o que eu queria, eita, usei a arma errada, bom, tem que trocar de arma, é, me dei mal aqui, pessoal, nessa, nessa infestação aqui, sorte minha, que tenho, esse container aqui, tá, esse container aqui vai me ajudar, aí, ó, bom, os três gritadores já foram, tá, agora é só a horda, horda, a gente fecha a porta, espera eles acumularem ali, ó, e aí joga molotov neles, só aglomerar mais, como ainda não abriu a porta, é porque tem pouco, ó, já tá todo mundo ali, ó, então, já vou jogar o molotov nele já, ali, ó, e aí já, já vai fazer a limpa ali, com bastante zumbi, é, eliminou alguns, só tem cinco agora na, na infestação, e dos cinco, três estão aqui na minha frente aqui, vamos tentar acabar com, ah, tá falando sério que apareceu outro gritador, pô, acabei de, derrubar os gritadores aqui, já apareceu outro, eita, tô sem lanche, eu procurei o lanche agora aqui, pra usar, não, não tinha, tá, isso não é legal, tá, colossal, ó, colossal aí, ó, bom, pessoal, vou me embora, tá, não vale a pena, ficar com esse, com essa turma aqui, depois aí, quando, achar pra melhorar, a gente volta, aqui pra essa infestação, o mais importante a gente fez, que era destruir os gritadores, tá, vamos ver se a gente pega um apoio lá do, extremo misterioso, o mais importante já foi, já, derrubamos os gritadores, e já sabemos ali, que naquela infestação agora tem um colossal, então eu não vou trazer, o extremo misterioso aqui, pra enfrentar o colossal não, tá, porque seguidor, vocês sabem como é que é, né, inteligência artificial burra, o colossal vai querer abraçar, ele vai dar um abraço no colossal, o, vai ter aquela nuvem lá, de contaminação, ele vai querer cheirar nuvem, é sempre assim, ele vai tá armado, até os dentes aí, cheio de munição, cheio de arma, ele vai querer atacar o colossal, com faquinha, é a nossa inteligência artificial aí, do jogo, né, tô falando sério pessoal, eu já, já vi isso acontecer, do seguidor atacar um colossal, com faquinha, sendo que ele estava armado, de ponto cinquenta, é, se isso já aconteceu com vocês também, deixa aí nos comentários, não posso me passar por mentiroso sozinho não, porque, isso aí é terrível, quando isso acontece, olha só, uma grande horda aqui ó, ainda bem que eu não atropelei o inchado, essas grandes hordas aí, quando aparece assim, é muito complicada, porque, numa dessas o carro tá em velocidade, ele bate direto, no colossal, aí pega fogo, aqui, quando ele bate forte assim, ele pega fogo, e, de quebra, eita selvagem, olha só, a horda vindo aqui ó, bom, ó, que beleza, eu adoro quando isso acontece, o selvagem, quando ele tenta, entrar na base, a gente abre a porta em cima dele, ele fica atordoado, tá, então, isso aí é muito bom, quando isso acontece pessoal, bom, o estranho misterioso, tá ali ó, ele tá até em cima da torre, não sei o que que ele tá fazendo, em cima da torre, é um cara aí, com arma boa, ah, tá aqui ele ó, eu falei, ele desceu da torre, olha só, acabou de spawnar, vocês viram, que spawnou, do nada spawnou, ó, spawnou selvagem também, vocês ouviram, é grande horda isso aí pessoal, é quando aparece gritador, selvagem e colossal, tudo junto, eu tô até com medo de chegar perto do colossal, e aí o colossal, querendo entrar na base aqui, essa aqui é a nossa base, aí da comunidade mesmo, tá, não é aquela que eu joguei na live não, cadê o colossal, o selvagem, eu vim aqui pro meio da base, pro pessoal atirar nele, tá, mas infelizmente não veio, ó, o colossal bugado aqui, ó, e o cara andando do lado do colossal, ó, eu adoro esse jogo pessoal, o pessoal da torre ali batendo papo, ali ó, só de olho ali ó, quem que você tá olhando aí cara, é pra vocês atirarem no colossal, não é pra ficar de olho assim não, é a inteligência artificial do jogo, pessoal, é, eu adoro essa inteligência artificial, já falei isso pra vocês, e teve uma vez que eu já fui contaminado assim, ó, eu cheguei perto, e do nada eu me contaminei, o Atila até brincou que eu me contaminei por Wi-Fi, bom, eu não sei se vale a pena chegar perto dele, se não vale, ó, tá cheio de, de inchado ali, ó, consegui subir, deixa eu só atirar no outro inchado aqui, se não depois a chapa vai ficar quente aqui pra cima de mim também, pronto, três inchados a menos, o colossal tá aqui ó, e acabou minha munição, caramba, eu tô, minha situação tá, tá feia aqui, bom, eu não sei se eu chego perto, se eu não chego, aqui ó, eu passo do lado, não acontece nada, eu tô batendo nele, opa, ele olhou pra mim, ah, eu sabia que ele ia fazer isso, agora sim, agora ele voltou ao normal, ele não consegue entrar aqui, ele não consegue pular esse muro, ele só pula aqueles muros pequenininhos, sabe, aqueles ele pula, ó, mas agora voltou ao normal, tá vendo, ah não, seguidor, sai daí, não é nem seguidor não, é membro da base, ó, já tava do lado de fora já, pra, pro colossal atacar ele, ah, agora o seguidor tá atirando, isso é bom, era isso que eu queria, tá, que a base começasse a atirar nele, porque quando a base atira, ela não gasta munição, se eu atirar nele, eu vou gastar munição, deixa eu fechar aquela porta ali, só espero que você não ataca meu carro aí, cara, ó, tá aí, ó, ele vai entrar na base agora, ah, agora sim, agora entrou na base, eita, vim pro lado errado, mas tudo bem, ó, aí o pessoal da base atira nele, ó, cadê ele, ué, nem sei onde é que ele tá, ah, tá ali, ó, ó, o pessoal da base atirando nele, o pessoal da base, eu falei pra vocês atirarem nele, ah, tá, agora tá atirando, ó, é isso aí, todo mundo atira nele, que eu não gasto munição, e assim é bom, a base inteira tá com metralhador, ó, tem um outro com 0.50, e aí é só finalizar aqui agora, pronto, agora sim, bom, então vamos fazer o seguinte, deixar esse personagem aqui se recuperando, aqui na base, já que ele tá um pouco contaminado, e já tá machucado também, então deixa ele com uma metralhadora, deixar aqui com a K47, é uma arma aí que eu gosto, ó, só o Zé Paulo machucado, vamos escolher a Lupe, a Lupe tá com a 0.50, não tem problema não, a gente passa a 0.50 pra outro, ó, esse aqui é o Estranho Misterioso, não pode passar pra ele, vou passar aqui pra Kyle, não, não, a Kyle não, vou passar pro Blair, o Blair, toma a 0.50, e tá ótimo, o importante é o pessoal tá com a metralhadora, ó o Blair já usando a 0.50, ó, é importante o pessoal realmente tá com a metralhadora, porque, se tiver com arma simples, ó, que nem essa aqui, ó, a Kyle que tá com a K47, a K47 é boa, tá, não é ruim não, mas tá, vamos, pegar logo a arma pra missão, que não pode já tá de pistola, tá pessoal, se tiver de pistola, aí não, aí não dá, pistola é, no início do jogo ainda, ajuda muito contra selvagens, mas no decorrer do jogo, não usem pistola, vamos lá, consertar essa arma, pegar o Molotov, pegar aqui o energético, né, estimulante, né, pegar a cura da peste, e o que mais que eu uso, analgésico, eu tava esquecendo do analgésico, levar mais Molotov, já que a gente vai atacar infestações, né, não sei nem se eu levo, ah, vou levar, flecha, por que que eu falei que eu não sei nem se eu levo, porque a minha intenção, é levar o Estranho Misterioso junto, tá, pra vocês verem que a gente dá pra usar, ele, ó, e ele, tem uma arma muito boa aqui, tá vendo aqui a arma dele, é uma arma com carregador gigante aqui, pô, interessante esse smile na arma, nunca tinha visto, parece uma escopeta, não sei, ou lança granada, ó, estamos trabalhando composto químico, tá ok, aqui ó, bloqueador de odor, que beleza, já até sei que essa missão é de matar um colossal, ó, pra criar mais precisamos de carne de zumbi, tá, adicionar ele como seguidor, ou eu acabei de matar um colossal, tá ali ó, elimine um colossal, pra concluir a missão, e usar a garrafa de bloqueador de odor, pra ajudar, então é por isso que ele tá com uma arma boa, é por causa da missão, tá, mas, cadê o local, aqui ó, o local é aqui ó, então vamos fazer o seguinte ó, eu sei que aqui também tem um colossal ó, a gente pode destruir esse aqui, ao invés de destruir esse outro aqui, tá, mas como eu sou teimoso, vamos destruir essa infestação aqui, não, se bem que essa infestação tem um núcleo pestilento que tá aqui ó, tá, vamos destruir esse colossal então, depois a gente destrói, tá, vamos destruir esse, essa infestação, e dessa infestação, a gente vem pra cá depois, tá, destruir o colossal, combinado, já que, eu vou te dar uma carona, que você pelo menos me ajude aí com, com essa infestação, vamos lá, então tá indo pra missão pessoal, não se esqueçam ó, apoio de franco atirador, é importantíssimo, e tem que ser o apoio de franco atirador lá do líder construtor, não pode ser qualquer um não, olha só, olha só, três gritadores aqui ó, ainda bem que não é aquela horda de infestação, olha só, acabamos de passar por um outro colossal, por um outro selvagem, a vantagem da zona letal, se é que eu posso chamar isso de vantagem, é isso, esse tipo de missão aí, que tem que matar um colossal, tem que matar um selvagem, é só andar um pouco no mapa, que rapidinho aparece, ah tá um quilômetro, não tá tão longe assim agora, então normalmente eu falo pra vocês usarem linha reta, não fiquem fazendo curva, que a linha reta chega mais rápido no local, que é a menor distância entre os dois pontos, a última vez que eu falei isso, até deixava nos comentários aí, que, em termos de cultura né, então eu gosto de brincar com o pessoal aí, que assiste o canal, às vezes, solto uma ou outra curiosidade, assim, e é interessante, eu acho que soma um pouco, de conteúdo, mas tá aí, chegamos aí na infestação, vamos acabar logo, com o gritador ali ó, não cara, não é pra você ter que gritar, nossa, centro na minha frente, não é pra ter feito isso, agora ferrou, agora ele vai morrer, olha só o gritador aqui ó, não tô conseguindo carregar a arma, bom, vou ter que mudar a arma mesmo, eu tava tentando acertar com, tô só apanhando aqui pessoal, olha o gritador aqui ó, pronto, agora foi, agora ó, essa horda gigante que apareceu aqui em cima de mim, jogar um lotov neles mesmo, tá, usa os obstáculos aqui ó, pra me ajudar, e ameaça zumbi em casa, pô, isso não é legal pessoal, olha só 30 integrantes aí na, na horda, 30 zumbisada aí em cima da gente, o Ati lá tava até brincando, parece até hordas do, do Days Gone né, que o Days Gone é aquele jogo, costuma ter várias hordas assim, gigantes, mas a mecânica do jogo é diferente também né pessoal, bom, molotov neles, agora a gente acaba com essa horda, acho que ia me pegar por trás, eita, tô com faquinha, ah, tá falando sério que eu, tô sem arma, tô só com faquinha aqui, não era pra tá com faquinha não, ela tem corpo a corpo pelo menos, não, não tem corpo a corpo, como é que eu esqueci de arma, da arma pesada, não, aí não, não tem como pessoal, aí, eita, essa arma tá sem silenciador, não, tá com silenciador, bom, eu acho que eu vou dar um pulo no núcleo ali, rapidinho, cadê o zumbi que tá faltando, só falta um zumbi, ó, dá até pra pegar essa flecha aqui, que eu errei, e é sempre assim pessoal, quando tá faltando um zumbi, é a pior coisa que tem, porque a gente não sabe onde é que ele tá, a gente não sabe se são, ó, já ficaram cinco zumbis, viu, de um zumbi, virou cinco, ó, quatro agora, ó, cinco de novo, e de faquinha não dá não pessoal, de faquinha, isso aí é pra eu pagar a língua, que eu comentei, que a gente via seguidor usando faquinha, tá aí ó, eu fui falar que tinha seguidor usando faquinha, agora tô eu aqui usando faquinha também, ah, já era, esse cara vai morrer, infelizmente, dei muito mole aqui com relação a, a preparação, bom, deu certo aqui, deixa eu só ver no núcleo, que eu acho que no núcleo normalmente tem arma pra gente pegar, ó, infelizmente não tem arma que eu queria, eu posso até pegar esse núcleo, esse posto avançado aqui, ele é de medicamento, cadê minha base, ó, tem esse aqui de, de cama, ó, vou jogar fora aqui esse de cama, né, e aí eu pego esse, posto avançado aqui, só não, ah, tá ali o, a bandeira, pronto, agora sim, ó só ainda, peguei o medicamento aqui de quebra ainda, deixar ela se recuperando na base, que eu gastei muito recurso aqui, mas eu confesso, aí foi, foi burrice minha mesmo, eu saí da base sem arma pesada, e eu não posso sair da, da base sem arma pesada, ó só, o dia já tá até raiando já, é bom que a gente muda as configurações pro, pro ultra de novo, uma caixa de adubo, a caixa de adubo é muito boa, tá, e aos poucos a gente vai cumprindo o nosso objetivo, eu vou até deixar uma arma equipada com ela, independente aí de, de ser arma pesada ou não, e escolher aqui, a vela, a vela faz tempo que eu não jogo com ela, tudo bem que eu tô jogando quase que todo dia com ela, né, mas, ah pessoal, no que eu mudei, de personagem, ativou a ameaça zumbi em casa, que eu já tinha até esquecido que tinha ativado, tinha ativado não, que tava, tava acontecendo ali a ameaça zumbi, bom, bom, cura, lanche, molotov, e analgésico, tá ótimo, arma pesada, e arma de fogo, e vou levar também, isso aqui é o que eu tava, sobrevivente, vou levar também essa arma aqui com o silenciador, que ela tem munição pra ela também, pronto, 51 tiros numa, e 30 na outra, tá bom, ó, saindo daqui, já vamos acabar com esse colossal aqui, tá, pra cumprir a missão, eu não sei se a gente vai conseguir cumprir, eu vou até usar o apoio do franco-atirador quando estiver perto, por que que eu não sei se a gente vai conseguir abrir, vai conseguir cumprir ou não a missão, porque o nosso personagem aí, o seguidor, ó, já tá muito machucado, então provavelmente ele vai morrer, e aí não vai cumprir a missão, mas aí eu pego a arma dele, é, tudo tem que ter a vantagem e a desvantagem, tá, a vantagem, ó só a colossal, selvagem, gritador, bom, a vantagem é que a gente vai pegar a arma dele, a desvantagem, é que, infelizmente não vai cumprir a missão, tá, mas tudo bem, vamos tentar resolver aí, da melhor forma possível, essa personagem aqui, tem disparo, disciplina, acrobacia, ó, a infestação já era, acabou a infestação, demos sorte, mas o colossal tá aqui, vamos tentar achar o colossal, ali ó, o colossal, é só chegar perto dele, e usar o disparo aí, franco atirador, ó, franco atirador, vamos ver se acaba logo a missão com ele, ó, eu tô olhando pra cá, franco atirador, atira nele, isso, ó, eu tô olhando pra cá, atira nele, ó, isso, continua, continua atirando nele, isso, cara, vai, mais uma só, vai, não, cara, você errou o tiro, vai, atira nele, não, 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 ah, dei mole, era pra ter ficado longe, atira nele aqui, isso, aí a gente concluiu a missão, ah, que beleza, ó, tá aí, ó, ele agradece a gente, missão, tem só que eliminar os zumbis restantes, ah, não, eu tô na ameaça zumbi em casa, ali no, eu tenho que conversar com ele pra, pra acabar a missão dele, isso se ele não morrer, né, porque a situação tá, tá preta aí pro lado dele, vamos lá, chão, 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 me ajuda aí só pra eu conversar com ele, pronto, agora eu consigo falar com ele, ó, valeu de nada, tá aí, ó, missão concluída, sem de influência, e a gente ainda ganha 4 bloqueadores de odor, ó, que beleza, 2 aqui e 3 aqui, porque 1 a gente não usou, já vamos mudar aqui as configurações aí pro Ultra, né, que eu já tava esquecendo já, vamos lá, pronto, agora sim, ó, aqui deve ter material, tá, vamos ver se a gente acha material, que eu tô precisando de material, apesar de não tá escrito ali que pode ter material, é, infelizmente o Franco Atirador já era, já foi embora, agora a gente volta pra base, que aí a gente já concluiu a missão aí do, do extremo misterioso, e a ameaça zumbi em casa também já acabou já, a gente tem que voltar pra base, e eliminar os zumbis restantes, tá, mas a gente já viu que, eita, 1700 metros, com certeza não vai dar meu combustível até lá, então vou ver se eu consigo parar, de preferência não, em cima de uma horda, vou ver se eu consigo parar no posto avançado aí, só pra abastecer, eu acho que aqui em cima tem, um posto avançado meu, aqui um posto avançado, porque no posto avançado, tem uma relativa segurança, tá, bom, deixa eu guardar esse material, eu não preciso ficar andando com tudo isso aqui não, ainda tem um bloqueador de odor aqui, eu queria pegar combustível, aí eu me distraí, não peguei mais, tá aí ó, último combustível, depois vou ter que fabricar mais combustível, vou ter que pedir mais combustível, vou ter que lutear mais combustível, a minha situação tá feia de combustível também, aqui ó, tô com 5 só de combustível, então quem tem, quem está com maior dificuldade aí de recursos na zona letal, são duas dicas que eu dou, a primeira, coloque aí o líder negociante, e construa o armazém do negociante, porque aí com o armazém do negociante, a gente pode pedir, o comerciante daquele recurso que você está precisando, e aí você nunca passa sufoco, aí de recurso, mas para isso tem que ter um lote grande na base, tá, ah, mas a Garby, fazendo isso, eu vou ter que tirar a minha torre do atirador do líder construtor, não pessoal, não precisa tá, e a tua torre aí do líder construtor, ela não vai desaparecer, ela vai continuar, você vai ter tanto a torre, como o armazém do negociante, o que é muito bom, mas vamos só chegar na base aí, olha só a horda ó, ainda bem que não era inchado, era um zumbi normal, que eu acabei de atropelar ali, porque o inchado já foi já, vocês ouviram a nuvem estourando, ó a selvagem, é, eu vou chegar aqui na base, vamos concluir a missão aí da defesa da base, e tá aí ó, ameaça zumbi em casa concluída, 200 de influência que ganhamos, bom pessoal, então vamos ficando por aqui hoje, tá, então espero aí que todos tenham gostado do nosso vídeo, então se vocês gostaram, aí do nosso vídeo, não se esqueçam aí de, deixar o seu like, de compartilhar, com os amigos, e de se inscrever no nosso canal, um forte abraço a todos, e fui!